MÚSICA 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 Vamos ao sol da pele Que qualquer beijo que na pele nos faz chorar Vamos ao sol da pele Que te olhar por na janela não faz o que Ando tão na flor da pele Que meu desejo se confunde com a vontade de não ser Ando tão na flor da pele Que a minha pele tem o fogo do juízo final Um barco sem porto, sem rumo, sem verla Um cavalo sem estela Um bicho solto, um campo sem dó Um menino branco de duas vezes Me preserva, um doce de si Ando tão na flor da pele Que qualquer bicho de novela me faz chorar Ando tão na flor da pele Que tem o olhar fora da janela Me faz morrer, vai ser Ando tão na flor da pele Que meu desejo se confunde com a vontade de nem ser Ando tão na flor da pele Que a minha pele tem o fogo do juízo final Um barco sem porto, sem rumo, sem vela Um cavalo sem ser Um bicho solto, um câncer com o menino bandido Que as vezes te presento ou pra suicídio Oh sim, eu estou tão cansado Mas não pra dizer Eu não acredito mais em você Com minhas calças, meu casado de general Cheio de anéis Eu vou descer Eu vou descer Eu vou descer Por todas as ruas E vou tomar Aquele velho da vida Eu não preciso De muito dinheiro, graças a Deus E não importa também Não importa também, bem bem Ó minha mãe, vem 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 O que é isso?